Olá, pessoal! Então, hoje a gente dá continuidade ao nosso projeto de leitura Dostoyevsky em ordem cronológica. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o link da playlist aqui em cima e lá embaixo para vocês. Mas esse projeto sou eu basicamente me propondo a ler todas as obras do Dostoyevsky da primeira publicação até a última, incluindo romances, contos, novelas, enfim, tudo que ele já escreveu. E a gente já finalizou a segunda parte do projeto, que foi os anos de aprovação do Dostoyevsky, período em que ele estava preso. E hoje a gente dá início à terceira parte, que é o Impulso da Libertação, período da vida dele de 1860 a 1865. E para me auxiliar nesse projeto, eu leio junto com as obras dele a biografia escrita pelo Joseph Frank. E quem separa, na verdade, a vida do Dostoyevsky nessas partes que eu acabei de falar é o próprio Joseph Frank. Aí, olha só, nós vamos entrar agora, começando pela página 347, a terceira parte, o Impulso da Libertação, como eu tinha falado. E, gente, esse livro aqui é muito bom. Vocês podem tanto comprar a versão condensada, que é essa daqui, quanto também os cinco volumes. Então, vale muito a pena, é muito bom. E o romance que a gente vai comentar hoje é a primeira obra deste período, dessa terceira parte, que é essa coisa sensacional aqui, Humilhados e Ofendidos. Gente, a edição que eu leio, né, sempre leio, é da Editora 34. Vou deixar os links aqui embaixo da Amazon, caso vocês queiram adquirir. Se vocês adquirirem os livros por estes links, vocês estão ajudando o canal. Então, caso vocês queiram, tá? Eu vou deixar os dois links aqui pra vocês dessas duas obras. Então, gente, só recapitulando um pouquinho aqui, antes da gente, de fato, começar a falar do livro, né? O Dostoiévsky, ele volta a São Petersburgo em meados de dezembro de 1859. Então, ele tinha acabado de voltar da Sibéria, né? A gente já comentou aqui que ele ficou preso, fez os trabalhos forçados, depois ele ficou exilado na Sibéria, aí depois ele foi servir o exército, mas também como parte da pena dele, a condenação. Então, ele volta pra São Petersburgo livre, né? Em dezembro de 1859. E ele tá desesperado pra escrever e pra publicar um grande romance. Porque, gente, a segunda parte, os três... As três obras publicadas na segunda parte, nos anos de provação dele, que foi Um Pequeno Herói, O Sonho do Titio e A Aldeia Estipante Corvo, foram obras que não tiveram repercussão. Ele não tava, né, na boca do povo, mas, assim, ele realmente tava exilado. Então, realmente não teve nenhuma repercussão. São livros bons, são livros que eu gosto. A Aldeia é um livro muito interessante, é uma obra muito interessante, mas ninguém praticamente falou nada desses livros. Então, ele queria voltar à tona. E ele queria escrever um grande romance de prestígio, porque o único dele, né, que na verdade era super fininho, não era grande na quantidade de páginas, mas era grande, porque foi o primeiro, a primeira obra dele teve uma força muito grande, foi Gente Pobre. E ele queria escrever um novo Gente Pobre, só que, né, aquele grande romance de prestígio. Então, ele começou a escrever Humilhados e Ofendidos por volta de maio de 1860. E olha aqui o que ele fala sobre o romance, na página 399, do Pósfácio da Fátima Bianchi, que também é a tradutora, do César, que fala o seguinte, ó. Voltei pra cá e me encontro num estado completamente febril. Tudo por causa do meu romance. Quero escrevê-lo bem, sinto que há poesia nele. Sei que toda a minha carreira literária depende de seu sucesso. Terei de passar uns três meses debruçado dia e noite sobre ele. Mas, em compensação, quando terminar, que compensa? O sossego poder olhar tranquilo ao redor, consciente de que fiz o que queria fazer, de que consegui o que queria. Talvez vá para o exterior por uns dois meses como recompensa. Então, ele realmente se esforçou muito para escrever esse livro, gente. E ele estava colocando todas as expectativas dele, da grande volta dele, neste livro. Mas, enfim, em janeiro de 1861, então, ele começa a publicar Humilhados e Ofendidos. Por que que começa? Porque ele publicou este livro em fascículos, né? Folhetos, em partes. Foram sete fascículos. E ele publicou na revista dele e do irmão Micael. Então, quando ele voltou para Petersburgo, ele e o irmão dele fundaram uma revista literária. E aí ele conseguiu fazer a publicação aí do Humilhados e Ofendidos. Acho que ficou sete meses sendo publicado. Foi de janeiro de 1861 até julho de 1861. Então, foi assim, um grande tempo, né? E as pessoas acompanhando essa história aqui. Então, sempre que ele terminava uma parte, um folheto, um fascículo, né? E publicava, ele terminava essa parte da história num momento super empolgante para a pessoa ficar empolgada para eu poder ler o próximo, né? O próximo capítulo, o próximo fascículo, enfim, quando saísse na revista. E quando saiu, gente, na verdade, a crítica, ela foi favorável. Aqui na página 440, a Fátima Bianchi, ela deixou uma partezinha assim para a recepção da crítica. E olha só. Diferentemente do que acontecera com o sonho do Titio e Aldersteia Pantipovo, que vieram à luz ainda no final do exílio do autor, como a gente já conversou aqui, a publicação já da primeira parte de Humilhados e Ofendidos obteve enorme sucesso junto ao público e mexeu extraordinariamente com a crítica, que, de modo geral, saudou positivamente a obra. Então, a crítica, né, gente? Assim, para variar um pouquinho o que ele estava sofrendo, a gente sabe que ele estava sofrendo uns maus bocados com os escritos dele antes de ele ser preso, né? A mídia, não só a mídia, os críticos, né? O Pelinsky, principalmente, estava atacando muito os escritos dele. Então, foi muito bom. Foi uma coisa muito boa para ele ter essa crítica favorável, logo que ele voltou e publicou esse romance. E, na verdade, gente, tem uma ligação com esse livro, né? Com Humilhados e Ofendidos e a primeira obra dele, eu ia falar a primeira grande obra dele, mas a primeira obra dele, que foi a melhor até então, né? Gente pobre, foi a mais aclamada. A pobreza, né, ele não traz a pobreza aqui material só. Então, tanto em gente pobre quanto em Humilhados e Ofendidos, ele traz aquela pobreza de espírito também, sabe? Não só pobreza de espírito, como a infelicidade, as ofensas, a desfortuna, enfim, ele trabalha muito isso, mas existe uma diferença bem grande entre gente pobre e as outras obras dele e Humilhados e Ofendidos, que é considerada uma obra de transição. Então, olha só, sobre isso, sobre ser uma obra de transição, a Fajma Bianchi, ela fala o seguinte, Escrito já no ambiente de Petersburgo, logo após o seu longo exílio na Sibéria, é a primeira obra em que Dossoyevsky dá vazão às suas novas ideias e constitui um passo importantíssimo na realização de um novo romance ideológico. Nesse sentido, pode ser considerado uma espécie de laboratório, um experimento fundamental que hoje a crítica avalia como um trabalho de transição no conjunto da sua obra criativa, pois nele já estão presentes muitas das ideias, das personagens tipos, dos temas e motivos que depois se tornariam amplamente conhecidos em seus trabalhos de maturidade. E tudo isso apresentado na forma de uma narrativa ágil com grande profusão de eventos e enredos melodramáticos. Então, meio que foi uma mistura do que ele estava trabalhando antes com o que ele ia começar a desenvolver aí na maturidade. Gente, mas eu já falei demais, né? Eu falei muito, que acho que foi dez minutos só de introdução aí da vida do Dossoyevsky, mas vamos para a história. E eu já vou falar, gente, assim, que... Eu amei, amei este livro. Me emocionei muito. Eu acho que 60% do tempo que eu li esse livro, eu li chorando, só para vocês terem uma noção. É muito emocionante e ele mexe... Ah, pelo menos comigo, gente. Ele mexeu muito comigo, sabe? Com o meu emocional mesmo, com o meu psicológico mesmo. E confesso para vocês que eu fiquei abalada com este livro. E como diz o título, gente, o Dossoyevsky aqui nesse livro ele representa o ser humano abordando temas que são muito importantes para ele. Temas que ele gosta muito de abordar, assim, desde o começo da sua vida, dos seus escritos até o final. Que são temas que envolvem o cristianismo, que era uma coisa muito importante para ele. A religião dele era muito importante. Ele era muito cristão. Então, os temas como sofrimento, sentimento de culpa, orgulho, perdão, humilhação. Então, tudo isso era muito importante para ele. Ele gostava de trabalhar e de representar o ser humano com esses temas. E esse livro aqui é isso, gente. Eu acho que o tema principal do livro é o perdão mesmo. E apesar de ser um livro que é forte, ele é, assim, muito denso com essas questões, com essas temáticas, mas ele é um livro bem fácil de ler. é um livro que é muito gostoso de ler, né? Ele é uma novela mesmo, como se fosse uma novela. Tanto é que ele publicava em fascículos, então as pessoas ficavam muito empolgadas para o próximo capítulo, para a próxima parte. E apesar de lidar com esses temas profundos, você acaba fazendo uma leitura muito rápida, né? Você não consegue parar de ler, não consegue largar o livro. Enfim, quem narra aqui a história é o Ivan, ou Vânia para os íntimos. E ele, gente, no primeiro capítulo, ele conta um episódio estranho que aconteceu na vida dele. No segundo capítulo, que ele vai, né, falar para a gente que ele, na verdade, está em seu leito de morte escrevendo, né, esse relato, contando esse relato para a gente. Então, olha só, na página 23, ele fala o seguinte, Involuntariamente, todo esse penoso último ano de minha vida me vem constantemente à lembrança. Agora quero registrar tudo, e se não tivesse inventado para mim essa ocupação, acho que morreria de tédio. Aqui embaixo, ele fala sobre a infância dele, ó. Oh, minha doce infância, que estupidez é ficar suspirando e lamentando por você aos 25 anos de idade. e à beira da morte. Lembrar de você apenas e unicamente com elevo e gratidão. Então, ele só tem 25 anos e já está na beira da morte. Então, a gente passa o livro, assim, querendo saber, né, o que aconteceu com ele. E ele vai contar para a gente, a partir do capítulo 3, a história da vida dele. Então, na verdade, são duas histórias, não são duas histórias, é uma história, a história da vida dele, mas nós temos como se fosse duas linhas. Só que ele está no meio dessas duas e lá para as tantas essas linhas da história, elas vão se entrelaçar, vão se cruzar. Mas o que a gente precisa saber logo no começo do Vânia é que ele é um escritor. E aqui, gente, a gente já consegue perceber o quanto que o Dostoiévski se colocou no Vânia, no Ivan. porque ele é um escritor que foi muito aclamado, né, com o seu primeiro romance, e aí depois ele acabou decaindo. Então, a mesma coisinha que aconteceu com o Dostoiévski depois de gente pobre acontece aqui com o Ivan. Mas, ele começa narrando a infância dele. Na verdade, ele não fala muita coisa da infância, não. Ele só começa narrando que ele foi criado, né, por uma família, foi adotado, porque ele era órfão, então ele foi adotado por uma família. E essa família, né, a família Iqumienev, ela era composta pelo Nicolai, a Ana, né, o pai, a mãe, e a Natasha, a filha deles. E, gente, o Ivan, ele cresce, né, é criado por eles, mas ele acaba se apaixonando pela Natasha. E aí, em certo momento, eles acabam ficando noivos. Mas fica por isso mesmo, só no noivado, eles acabam não casando, porque a Natasha se apaixona pelo Aliocha. E quem é a Aliocha, gente? O Aliocha, ele é filho do, meio que, chefe do pai da Natasha, que é o Nicolai. O príncipe Valkovski, que é o pai dele, ele é dono das terras que o Nicolai trabalha. E em dado momento, ele pega o filho dele, né, que é um jovem, muito tolo, muito leviano, que é o Aliocha, e o manda pra morar com o Nicolai, a Ana e a Natasha, né, pra ele ser, assim, criado por um tempo com eles, pra poder, né, ser mantido em rédea curta. E aí eles acabam se apaixonando. Natasha e o Aliocha acabam se apaixonando, mas o príncipe, gente, ele é muito contra isso, né? Quando ele descobre, ele acaba, obviamente, indo contra o matrimônio, né, deles, ele não quer que o casamento aconteça, mas ele também acaba cortando relações com a família, com o próprio Nicolai, eles eram amigos antes, aí acabam, enfim, virando inimigos, e aí, outras coisas entre eles acontecem, mas o principal é que ele se opõe veementemente a este casamento, principalmente porque a família Kimeniev não era uma família rica, eles eram lá longe da nobreza, mas não era uma família rica, e o príncipe queria que o Aliocha casasse com uma outra menina, que tinha uma herança, uma herança, não sei se era herança ou se ela já tinha mesmo essa fortuna, de 3 milhões, gente, assim, muita coisa, e ele é uma figura, assim, o príncipe, gente, de longe a pior figura desse livro aqui, ele é manipulador, ele é, assim, realmente uma pessoa ruim, que só pensa em seus próprios interesses, só pensa em dinheiro, não pensa em ninguém além dele, realmente não está nem aí em vários momentos aqui, ele fala, ele não só age dessa forma, como em um momento específico, ele fala tudo isso, que ele não está nem aí para ninguém, não está nem aí para a felicidade de ninguém, que ele só quer o dinheiro, e ele só quer viver a vida dele bem confortável, financeiramente, enfim, esbanjar, e conseguir tudo que ele quer nos negócios, então, assim, ele é uma figura tenebrosa. Aí ele escolhe essa menina, a Kátia, para casar com a Aliocha, mas o Aliocha quer casar com a Natasha, né, o que acontece? eles acabam fugindo, saindo da casa, né, a Natasha sai da casa dos pais, e eles vão morar, todo mundo vai morar em Petersburgo, aí começa a segunda parte, né, não sei se é exatamente a segunda parte, mas aí começa a maior parte do livro, que é quando eles estão em Petersburgo. E o que está acontecendo? A Natasha está morando sozinha em um apartamento que o Aliocha está pagando para ela, com o pouco dinheiro que ele tem, porque o pai acabou cortando, o pai também não tem muito dinheiro lá não, mas o dinheiro que ele dava para a Aliocha ele acabou cortando e estava dando muito pouco, o Aliocha consegue pagar para ela um apartamento pequeno lá em Petersburgo, e ele vive com o pai, às vezes fica com ela, às vezes fica com o pai, isso é uma confusão. O relacionamento deles não é saudável, de jeito nenhum. Assim, um dos relacionamentos mais tóxicos que eu já tive o desprazer de me deparar. Mentira, eu já tive o prazer muito grande porque é um livro do Dostoyevsky, mas assim, tenebroso, gente. A forma que o Ivan trata a Natasha e a forma que a Natasha se trata o Ivan e se trata é horrível, porque ele é muito, como eu falei, ele é muito tolo, ele é muito leviano, ele é muito inocente, muito ingênuo, mas ele também vive conforme a própria emoção dele mesmo. Então, assim, ele, as próprias vontades, os próprios desejos. Então, ele trai a Natasha o tempo inteiro, volta e conta para ela, ela perdoa, né, e aí eles fazem as pazes e isso acontece o tempo inteiro. Mas assim, ele é uma figura que você não sabe se você fica com raiva ou se você fica com pena desse menino, do Aliocha. Mas assim, no final eu acho que eu escolhi ficar mais com raiva dele mesmo. Ele até estragou o nome pra mim. Brincadeira, ele não estragou o nome, né? Eu não sei se você já leram os irmãos Karamazov, mas o melhor personagem, um dos melhores personagens do livro é o Aliocha. Eu até falei no Instagram que eu ia dar o nome do meu cachorro, de Aliocha. Depois que eu li esse livro eu fiquei, não, coitado do cachorro. Tô brincando, gente, assim. Mas é um personagem que eu não sei como a Natasha conseguiu se apaixonar por ele, sendo muito, muito sincera. Mas como eu falei, é um relacionamento super tóxico. E aí, como é que o Ivan, né, se enquadra nisso tudo? O Ivan, apesar dela ter cortado, né, terminado o noivado, eles continuam muito amigos, muito próximos. E o Ivan acaba sendo o maior apoio da Natasha porque ela corta relações com os pais. Os pais são também super contra o casamento dela com o Aliocha, não só por causa da rixa deles com o príncipe, né, mas porque eles acham que o Aliocha realmente tá ludibriando a Natasha. Assim, e o Ivan, o papel do Ivan é muito importante porque ele é um amigo muito verdadeiro e ele é o que mais se importa, né, com a Natasha, assim, o que mais tá lá sempre tentando ajudar os dois e tentando prestar um apoio pra eles. e aí, gente, nesse mesmo momento, o que a gente sabe do Ivan, do Vânia? A gente sabe que ele também está morando em Petersburgo, ele está morando em um apartamento de um senhor que ele viu morrer. Lembra que eu falei no primeiro capítulo que tinha um, ele conta, ele narra um evento estranho que aconteceu com ele e foi a morte desse velhinho, desse senhor e do cachorro dele e aí ele acaba alugando o apartamento do velhinho que era muito pobre e aí ele está nesse apartamento e aí vem a outra linha da história que é a da Helena ou Nelly. Ele está nesse apartamento, aparece uma figura, uma menina e aí é a neta desse velhinho que morreu e aí o já fala ali hoje e aí o Ivan acaba resgatando a Nelly eu não vou entrar em muitos detalhes mas a infância dela não só a infância o que está acontecendo com ela neste momento a mãe dela já morreu e o que está acontecendo com ela neste momento é muito duro porque ela está sendo muito maltratada por uma moça que está cuidando dela envolvendo ela com coisas horrorosas assim prostituição gente assim muito pesado mesmo e aí o que acontece o Ivan acaba acolhendo a Nelly e ela vai morar com ele e o engraçado é que a história da infância da Nelly ela é muito muito parecida com a história da Natasha com os pais porque da mesma forma que a Natasha rompeu com os pais para ir casar com a pessoa e enfim morar meio com essa pessoa antes de casar e meio que enfim desonrou a família a mãe da Helena da Nelly também fez a mesma coisa com os pais com o avô o velhinho lá do começo então toda essa questão de perdão de culpa de ofensa à família e tudo isso a gente vê nas duas histórias tanto da Natasha quanto da mãe da Nelly e o Ivan está sempre entre essas duas histórias o Ivan está tentando ajudar todo mundo então ele tenta ajudar a Natasha ele tenta ajudar o Aliocha também ele tenta ajudar a Nelly a Nelly acaba morando com ele como eu falei eles acabam criando uma amizade um relacionamento muito bonito também tenta ajudar os dele que são pais dele o Nicolai e a Ana que estão desolados por causa da filha então assim o Nicolai ele está extremamente triste extremamente decepcionado com a filha cortou ela da vida dele completamente disse que nunca vai perdoar então a coisa mais importante do livro é essa questão do perdão então a gente tem o perdão da Natasha perdoando o Aliocha o tempo inteiro o perdão dos pais com a Natasha por causa do que ela fez porque ela saiu de casa e enfim desonrou a família o perdão do próprio Vânia o próprio Ivan que perdoou a Natasha por ter terminado o noivado enfim gente cada coisa acontece parece que eu já falei o livro inteiro mas eu não falei não isso tudo que eu falei eu acho que chegou nem na metade do livro tem muita coisa mas o que importa aqui gente é que o Ivan está entre tudo isso narrando tudo isso para a gente às vezes as histórias até se cruzam assim o tempo de cada momento que ele está contando se cruza e ele está tentando segurar a onda e ajudar todo mundo porque a Natasha e o Aliocha tem essa questão do relacionamento tóxico deles a Natasha morre de medo do Aliocha decidir não casar com ela aí o Aliocha começa a se aproximar da Kátia da menina que o pai escolheu e aí o pai o príncipe está sempre tentando atrapalhar esse relacionamento Natasha e Aliocha já que ele é extremamente contra ele é super manipulador também aí também o Ivan está tentando ajudar os pais da Natasha que são tipo pais dele e também está tentando ajudar a Nelly porque ela já foi uma menina que sofreu muito e continua sofrendo e em certo momento gente todas essas histórias aí tudo vai se cruzar e vai ter um final arrebatador que eu assim pessoalmente me emocionei muito né chorei até não acabar até não poder mais e foi uma experiência incrível de leitura não vou falar que foi uma surpresa porque dizer que eu me surpreendi positivamente com o livro do Dostoiévski não faz sentido pelo menos para mim que eu gosto de tudo que ele escreve tudo que ele escreve eu gosto de uns menos outros mais mas esse aqui sem dúvida se tornou um dos meus favoritos lembrando que eu não li a maturidade dele inteira ainda eu só li os irmãos Karamazov que é o meu preferido dele mas sem dúvida se tornou um dos meus preferidos olha o tanto de coisa que eu marquei gente é emocionante é bonito é incrível eu só tenho coisas boas para falar desse livro aqui e aí eu queria finalizar com o que a Fátima Bianchi fala aqui na página 402 o finalzinho do Pós-Fácil olha só humilhados e ofendidos no parecer do crítico foi a vitória de um escritor que estava retornando da Sibélia e revela as fortes inclinações da nova ascensão até então sem precedentes da criação artística de Dostoyevsky seja lá como for a tarefa que ele se propôs de retornar à literatura e restaurar o seu nome foi realizada e humilhados e ofendidos continua a cativar o leitor e a suscitar tanto interesse hoje quanto suscitou na época de sua obrigação quando como afirmava então Dobroliubov era praticamente só a Dostoyevsky que se lia com prazer era praticamente só ele que se elogiava então olha só fechar com chave de ouro gente recomendo muito esse livro espero que vocês tenham gostado ficou um pouco longo eu acho mas espero que vocês tenham gostado e é isso gente obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo